Queridos Romeiros, queridos peregrinos de Mauritinha e Gravatalzinho, sejam muito bem-vindos ao Santuário da Mãe e Rainha, ao Santuário de Xanxta, aqui em Porto Alegre. Mãe adivinível, Mãe Peregrina A tua visita que se ilumina, pois trazes contigo o teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Por nossa Judéia, ó Mãe com carinho, tu vens apressada, estás a caminho. Mãe adivinível, Mãe adivinível, Mãe peregrina, a tua visita que se ilumina, Pois trazes contigo o teu Filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. Querida Mãe e Rainha, a partir deste teu Santuário, Maria, coração da Igreja, abençoa todos os teus filhos amados, faz e estende sobre eles o teu manto, abençoa cada um e suas famílias, protegendo-os de todo mal. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta dia, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Mãe Rainha! Viva! Mãe Rainha, minha luz, me encaminha para os braços de Jesus. Mãe Rainha, minha luz, me encaminha para os braços de Jesus. Mãe Rainha, minha luz, me encaminha para os braços de Jesus. Mãe Rainha, minha luz, me encaminha para os braços de Jesus. Mãe Rainha, minha luz, me encaminha para os braços de Jesus.